Oi, Sexta! Oi, Sexta! 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 Oi, Sexta! Oi, pessoal! Sexta é bom demais, não é mais com esse sol. Mentira, porque eu não tô na praia. Também não quero com esse sol quente. Quem quer pra praia um sol quente desse? É, muita gente aqui quer, né? Muita gente gosta. Se passa o RJTV, tá todo mundo lá na praia, queimando no sol. Não é o meu caso, obrigada. Mas Sexta, com sol, juntando, dá uma felicidade, não dá? Hoje, o vídeo de hoje é... Feliz ano novo pra todo mundo que eu já dei no outro vídeo. Dei, né? Dei. Feliz ano novo. Eu vou fazer uma lista de metas. Vocês fazem também? Mas não é bom contar, né? Se der tudo certo. Ai, o meu jeito tá errado. Magic. Gostaram da minha blusinha? Tirando que isso aqui eu lavei, ele descolou, né? Segunda vez que eu uso a blusa, ninguém merece isso, né? Cobrar caro vocês sabem, né, Zara? Não é? Eu tô achando que tá... Que eu tô muito... Ai, agora melhor. O vídeo de hoje é sobre... É, uma questão. Não tenho dinheiro pra me vestir bem. Não tenho... Não, eu não me vesto bem porque é tudo caro. Não. Ah, é... Eu não acho roupa barata. Não. Ah, eu uso essas roupas esquizofrênicas porque eu não tenho dinheiro. Não. Não tem desculpa para não ter bom gosto. Gente, não tem desculpa, tá? Hoje em dia é tudo caro? Tá. É tudo um absurdo? É. Só que você procurando, você acha. Eu não canso de falar isso aqui. Não canso. Então eu fui na Forever antes do Natal, ó. A Forever agora é um negócio que está... É uma loja que tem tudo quanto é campo. Vamos combinar? Ah, esqueci de... Ah, Beauty Blender pra mostrar. Eu guardei os preços, ó. Deixei esse saco guardado a tempão pra mostrar pra vocês. Eu ia fazer um vídeo de... O que eu ganhei de presente de Natal. Se vocês quiserem que eu mostre aqui no vídeo o que eu ganhei, vocês deixam aqui embaixo no comentário. Se interessarem pra vocês. Achei. Ah, será que interessa? Não sei se o povo vai querer ver isso. Mas se quiserem, eu faço o vídeo. Tá bom? Então eu resolvi mostrar porque assim, eu achei que valeu muito a pena. Valeu muito a pena, muito a pena. Os preços e as roupas que estão na moda, estão na tendência, sabe? Barato. Assim, ah, Sueli, eu não tenho dinheiro pra comprar tudo que você comprou. Quer dizer, foram quantas peças? Uma, duas, três, quatro. Quatro peças. Quatro? Duas. Cinco. Cinco peças. Ah, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Compra uma por mês, cara. Vai lá e compra uma. Então, todas que eu comprei é tipo super versátil. Dá pra usar com tudo. São cores neutras. Porque assim, também não adianta você querer... Ah, Sueli. Eu gosto de coisa muito estampada, gente. Calma, né? O menos é menos e o menos é elegante. Vamos com calma. Eu também gosto de coisa estampada. Mas depende da ocasião, depende do lugar, depende do dia, depende do tempo. Né? No invernão. Você até pode botar. Bota uma legging preta. Eu até vou mostrar depois. Porque eu amo calça de couro. Eu tenho uma calça de couro linda, maravilhosa. Que com uma estampa com fundo preto. Sabe? Porque se for o fundo muito claro, não parece inverno. Enfim. Essa é uma outra história. Porque agora tá o verão. O verão tá bombando, tá fervendo. Queimando meu... Tá queimando meu miolo. Eu tive que, ó, fazer um tchutchuzinho aqui pra poder... Porque o calor, viu? Aqui eu já falei isso, mas não dá pra não falar. Porque tá aqui na minha cara o sol, gente. Mas tudo bem que o sol é a minha iluminação natural dos meus vídeos. Obrigada, sol. Valeu, sol. Então eu vou mostrar. Eu deixei as notinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Essa aqui não vale nada. Tá. Olha, gente. Pera aí. Que eu vou... Esse aqui eu já sei qual é. Eu vou deixar tudo separadinho aqui pra mostrar. Tá. A primeira que eu já usei... Eu usei no fim do ano muito. Que foi essa daqui. Sabe aquelas blusas longas? Isso é uma blusa, tá? Parece um vestido, né? Mas é blusa com fenda. Que tá muito na moda. Ó. Ela tem uma fenda aqui do lado. Eu sei que é bem ruim mostrar roupa em vídeo. Mas dá pra vocês verem que o sol tá... A iluminação tá ótima. Ó, ela é assim. Ela é bem fresquinha. Olha o tecido. É bem fresquinha. Não fica transparente não, tá, gente? E tem uma fenda aqui, ó. Gente, isso aqui pra usar com short, com sainha mais coladinha. Se você não quer, tipo, que desenhe o seu bumbum. Com short, com sainha, com legging, com calça de couro no inverno. Isso aqui você vai usar agora e no inverno. Você joga um... Faz sobreposições, sabe? Joga ela. E depois joga uma jaqueta em cima. Jeans, uma jaqueta de couro. Vai ficar super bonito. Então, essa daqui tem muita gente usando. Que é uma blusa com fenda comprida. Fica muito bonito. Eu coloquei e ficou muito, muito, muito bom. Todo mundo elogiou. Ela vestido, top, body, vestido curto, branco. Ah, tá. Vou achar aqui agora. Eu acho que ela foi R$69,90, tá? Foi R$69,90. Porque eu não tô achando aqui o vestido, a altura, na... Enfim, foi R$69,90. Porque tá aqui os preços. Aí, eu comprei esse... Eu vou mostrar logo o vestido, né? Esse daqui... Ah! Pra vocês encontrarem... É... É... Olharem como ficou os looks, vão no meu Instagram, tá? Eu não tenho blog, mas eu tenho Instagram que praticamente serve como blog, tá? Porque lá eu coloco, eu coloco o preço, eu coloco onde foi que eu comprei. Eu indico tudo lá. O Instagram é... Tem muita gente aí na internet que bomba no Instagram, né, gente? Tem um... Tem muita gente que bomba no Instagram, depois migra pro YouTube. Eu só sou YouTube por enquanto, mas tem no Instagram. E o meu Instagram é bem legal, assim, com dicas que eu coloco, tá? Então, esse daqui, ó... Já tem, acho que em duas fotos minhas no Instagram. Ele é um vestidinho coladinho, ó. Eu vou colocar assim que dá pra ver melhor. Ele é jeans, sabe? Ele é cotton, assim, ó, estica. E ele é como se fosse jeans. Ele foi, gente, R$59,90. Entendeu? Aí você me fala... Poxa, aí dá... Gente, dá! Você compra um vestidinho, tipo, por mês, assim, R$59,90 e sai linda, maravilhosa. Porque vestido jeans combina com tudo. Pra usar com tênis branco tem... Inclusive, tá com alpargatas. Aquela, sabe alpargata? Depois eu mostro. A alpargatas da Havaianas. Que ela é toda furadinha, assim, parece palha. E o fundinho dela é verde, linda com esse vestido. E aí eu botei um, tipo, um colete comprido de crochê, sabe? Ficou lindo! Vamos lá no meu Instagram, que é arroba sumagno. Arroba sumagno. Tá? Tá? Esse vestidinho também lá. E fica super bonito. Aí você... Ah, eu não gosto de coisa colada. Beleza. Você coloca ele, gente, e coloca uma sobreposição, que nem eu falei. Coloca esse coletinho, um coletinho comprido, entendeu? De crochê que vai cobrir o bumbum, não vai marcar suas curvas, entendeu? Pra qualquer pessoa dá pra usar isso, tá? Então tá. E eu comprei esse. E comprei esse lindo branco. Ele também é midi, ó. Ó. É midi porque eu sou baixinha, tá, gente? Eu tenho 1,59, pra quem quiser saber. E daí... Ele tá escrito modern. 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 Tipo moderno, né? Na frente. E... Lux. Lux. É, alguma coisa. Lux em lux. Lux eu... Ah, um negócio aqui que eu não sei inglês. E o número 90. Ele é lindo. Ele é branquinho também. Fica super... É moderno. Essa é a palavra. Fica moderninho. Porque ele é branquinho, todo coladinho assim. E é midi, né? É médio. Midi quer dizer entre o joelho e o tornozelo. Então fica entre. Entendeu? Muito bonito também. E foi... 69,90. Também. Daí, eu comprei... O mais barato, a peça mais barata, foi esse body. Que eu até... Tem no meu... Tem sim. Eu acho que eu vou colocar no Instagram. É que eu não tirei foto do corpo inteiro. Porque tava um... A gente foi num... Convidado pra um churrasco. E era na cobertura. E aí tava um sol. Um sol, um sol. Eu suava que nem puscus na puscuzeira. Eu nem a gente fala na Bahia. Então eu coloquei esse body aqui. E uma saia midi também linda azul. Olha esse body. Que lindo, gente. Ó. Tá amassadinho, mas dá pra ver, né? Mas tava dobrado. Não era pra tá amassado. Aqui, ó. Olha a marca do pregador aqui. Que bonita. Mas aqui ninguém vê. Porque fica embaixo. É um body, tá? E ele fica muito bonito. Sabe como fica bonito também? Com aquele strap bra. Aquele sutiã que tem um... Ai, fica aí. Que tem uma fita assim, né? Uma outra alça aqui. Pra mostrar. Então eu usei com ele. Tá? E ele é tipo terra. Ficou da pele. Ficou lindo com a saia azul. E a saia era tipo de linho. Tinha uma fenda. Ficou show. Ficou show. E a sandália que eu usei também foi média, assim, ó. Saltinho, bloco. Ficou linda. Pois eu... É, não tirei foto, né? Vou ter que usar de novo. Pode tirar foto pra botar no Instagram. Não esqueçam de ir lá no Instagram e conferir. Aí eu comprei esse cropped. Eu tirei a etiqueta aqui, ó. Tem até umas coisas pretas aqui. Porque me cutucava. Te cutuca também? É um... Tá vendo? Ah, eu não falei o preço do body. O body foi R$38,90. Hã? Foi? Sim. Foi R$38,90. R$38,90. Aqui, ó. Body. R$38,90. Aqui, ó. Body marrom. É marrom. Não acho que é marrom, não. É meu body. Eu falo o que eu quiser, né, gente? Eu acho que é caramelo. Ai, doida. Enfim. Ai, eu comprei esse cropped. Cropped. Ele é muito bonitinho, gente. Ele tem uns fiapinho. E ele é tipo creme off white, sabe? Ó os fiapinho. Dá pra ver aí na tela. Achei lindo. Usei com a calça de cintura alta, assim. Toda rasgada. Ficou lindo. Também não tirei foto. Que youtuber é você, Suelen? Que Instagram é você que não tira a foto dos looks pra botar na internet? Parabéns. Mas em 2016 vai tudo ser melhor. Fé em Deus, né? Então eu comprei esse. Achei lindo. Ficou bem coladinho. Ficou bonito. De cintura alta, né, gente? Com cintura alta. Não vai me mostrar o umbigo que já era... Você não é do Elthian, tá? Você não é dos anos 80, nem 90. 90, né? Dos anos 80. Enfim. Sou boa de matemática, não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, 49,90, 59,90, 38,90. 69,90 foi a peça mais cara. A peça mais cara. Não devia ter comprado. Porque tinha coisa mais barata. Ela não procurou direito. E 59,90. Tudo Forever. Tá vendo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Baratex. Vídeo da Forever. Baratex. E tendências que vão ser usadas, que ainda não pararam. Tão na moda ainda. E tão barato, gente. Então se joguem. Comprem coisas baratas e bonitas. E não tem desculpa de dizer... Ai, me viste que nem esquizofrênica porque eu não tenho dinheiro. Não. Não existe isso. Essa blusa também foi 49,90. É. Já deu uma esquizofrenia aqui nela, né? Que eu tenho que colar. Eu não sei como fazer. Colar não dá porque esse aqui, ó... É tipo aquele cetim... É assim que fala? Acho que é. Eu vou dar um pontinho. Porque eu... Vocês sabem, né? Aqui no canal tem vídeo de como rasgar a sua calça. Então vocês sabem... Quem não sabe, quem tá chegando agora... Eu faço umas coisas nas roupas também. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E não esqueçam de avaliar o vídeo pra ficar nos recomendados, gente. Quanto mais vocês dão um like... É melhor eu dar um like pra cima. Não um like pra baixo, né? Mas se vocês gostarem do vídeo, me dá um curtir, um joinha. Tá? E se inscrevam no meu canal. Quando você abre o vídeo assim... É muito importante que vocês se inscrevam no meu canal, gente. Pra ficar nos recomendados. Por favor, me ajudem. Quando você abre o vídeo assim, tem que inscrever-se aqui. Certo? Beijo! Até a próxima!